Eu se sinto uma tristeza, porque nós estamos a ouvir a batalha de procurar para um dia, cada dia para nossos filhos, a polícia nos encontrou, não sabe me falar com respeito, que senhora arruma, chegou a nos dar corrida, eu caí com a térmica de bolo, a minha colega diretamente para a linha feira, deixou a vida dele. Uma zungueira foi atropelada por um comboio, porque agentes da polícia nacional estavam a lhe dar corrida, minha família, mais uma vez, agentes da polícia nacional de Angola fazem das suas, então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui a falar para vocês, o vosso boy Henrique Estresse para mais ouvir o nosso canal pessoal, quem não está inscrito, subscreva no canal e deixe o vosso like, porque é muito importantíssimo, e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Minha família, se você quer viajar e não encontras uma agência de viagem para tratar todo o processo, eu trouxe para vocês hoje a melhor solução para isso, contacte agora mesmo a agência DFM Viva Travel, é simples, é confiável e é segura, e quando você fazer a sua marcação, usa a palavra paz, vim pelo Henrique Estresse, aí você vai ter um desconto considerável. Minha família, no dia 25 de outubro de 2021, uma senhora vendedora, batalhadora, as famosas mamães hungueiras, de 33 anos de idade, que tinha 5 filhos para cuidar, foi comercializar o seu negócio numa das pedonal do município de Viana, para dar de comer aos seus filhos. No momento que a senhora estava comercializar o seu negócio, os agentes da polícia nacional chegaram e tocaram o terror no meio de todos os vendedores ambulantes, as famosas hungueras. As hungueras se espalharam e começaram a fugir, e um dos agentes da polícia continuou a perseguir, sem trégua, uma senhora zungueira, a senhora Helena. A senhora Helena foi perseguida, sem trégua, por um agente da polícia nacional de Angola. Mesmo depois da senhora Helena abandonar todo o negócio, e começar mesmo só a fugir, o agente continuou a dar corrida na senhora Helena. Por causa desta mesma perseguição implacável, a senhora Helena chegou próximo da linha feira, e o comboio a buzinou. Então, aquele ruído do comboio, e com a perseguição implacável que a senhora sofria, a senhora cai e bate a cabeça na linha feira. E a senhora morre imediatamente no mesmo lugar. Minha família, este caso deixou os vendedores e os moradores deste bairro muito revoltados com a atuação da polícia nacional. A senhora Helena é mais uma zungueira que perde a vida por causa da irresponsabilidade dos agentes da polícia do nosso país. Ela afende aqui, ela fugiu a polícia, nem para o favor do comboio, porque só estava sujada com a polícia. Ela atravessou o comboio e lhe bateu, o seu polícia lembra a corrida, ela não lembra a ser morta, por fatura de polícia. Não, vendemos na peronau, nós vendemos na peronau. Minha família, se este agente sem noção não perseguisse desta maneira a senhora Helena, minha família, eu acredito que a senhora Helena ainda estaria assim em vida. Porque a senhora Helena já havia abandonado todo o negócio. Ela só estava a fugir para ela não apanhar porrete da polícia. Mas mesmo assim, o polícia insistia em querer capturar a senhora Helena, minha família. Isso é muito triste, isso é muito revoltante. Como estava aqui na ponte do T-Show, é que a polícia chegou, deu corrida na senhora que estava com a bancada, e de repente ela correu, lá vem o comboio, o comboio apita, ela também se assusta com a corrida, o comboio não tocou nela, o comboio não bateu nela. Apenas com o susto, o comboio, o apito, ela se batou com a cabeça aqui e apontou todos os outros. O comboio, de repente eu sou o susto, o susto é que ele fez tudo isto, como o comboio apitou, a polícia estava a vir atrás dela, a lhe dar corrida. Ela já deixou lá a baena, mas a polícia continuava a dar corrida na senhora. Minha família, os moradores e as zungueiras desta localidade clamam por justiça, porque eles afirmam que o agente da polícia é sim o causador desta morte. E eu também apoio sim essas mamas zungueiras e esses moradores. Este agente da polícia foi sim o culpado. Se ele não perseguisse desta maneira a senhora Helena, a senhora Helena ainda estaria em vida. Eu se sinto uma tristeza, porque nós estamos vivos à batalha de procurar para um dia, cada dia para nossos filhos. Minha família, a senhora Helena ganhava a vida vendendo na Pedonal de Viana. Porque a situação do país não é das melhores e o governo não está a olhar no povo. E o povo faz o que for necessário para conseguir colocar comida na mesa, minha família. Repito, o povo faz o que é necessário para conseguir colocar comida na mesa. E um agente que recebe salário mensalmente do Estado quer destruir, quer acabar com o negócio dessas mamas zungueiras, minha família. Os agentes da polícia não são pagos para destruírem negócio das mamas zungueiras, não. Os agentes da polícia são ordem pública, são as suas que servem para colocarem ordem no país. Mas em Angola é diferente. Os agentes da polícia são as suas que mais causam a desordem no país. Minha família, eu não consigo entender qual é o tipo de instrução que esses polícias recebem na academia da polícia. Eu não sei que tipo, o polícia deveria chegar com respeito na senhora. É para a senhora, esse lugar aqui não é lugar de vender, então a senhora deve se retirar aqui e vai vender em outro lugar. Ok, senhora. É dessa maneira, o polícia deve ser exemplar. Não é só chegar... Não, que tipo de pensamento é esse? O país está em paz e o polícia deve proteger o povo. O polícia não deve assustar o povo. O polícia não deve ser sinônimo de medo para a população, não. O polícia deve ser sinônimo de tranquilidade para o povo. Mas em Angola é totalmente diferente. O povo, quando vê a polícia, o povo fica com medo. Porque os polícias já não transmitem confiança na população. Era só o polícia chegar com maneiras e tudo seria resolvido. Minha família, mas não. O polícia veio com moeda atitude, já a dar corrida. Olha o que aconteceu. O que eu não consigo entender, minha família, é o porquê que o polícia, mesmo depois da senhora abandonar o negócio, o polícia continuou a dar corrida na senhora. Qual era a intenção do agente da polícia? O que ele queria fazer com a senhora? Porque, segundo algumas vendedoras, elas afirmam que, às vezes, os agentes da polícia seguem a senhora para receberem o dinheiro da senhora, minha família. Quer dizer, agora, os agentes da polícia também são gatunos. Também estão a roubar nas mamães zungueiras, as mamães que estão a batalhar, minha família. Isso é triste, é revoltante. Isso dói no coração, minha família. Eram 15 horas, eu passei a dona Helena, a vender lá na ponta da dona Rosa, a comer funs, e depois, eu voltando 16 horas, a polícia começou a dar corrida. E a mesma senhora já abandonou o seu negócio, abandonou o seu negócio e fugiu pela polícia, mas a polícia começando sempre a dar gordura na senhora, que é para receber o dinheiro da senhora. Tá aí, minha família, tá aí. Essa senhora contou a mesma versão que muitas zungueiras também estão a contar que os agentes agora, quando estão a perseguir, é mesmo para levar também o dinheiro. Levam o negócio ou destroem o negócio e ficam com o dinheiro da mamãe zungueira, minha família. Isso aqui é grave. Nós temos agentes gatunos, agentes que não protegem o povo. Agentes que acabam com o negócio das mamãe zungueira, minha família. Recentemente estava a circular uma imagem de um agente da polícia, depois de perseguir uma mamãe zungueira, o agente começou a pisotear as bananas da mamãe zungueira. As bananas que a mamãe vendia, as bananas que garantiam alimentação para a família desta mamãe zungueira. O agente destruiu, minha família. Está aqui a imagem, minha família. Isso aqui é extremamente revoltante. Com essa pobreza que o país está a viver, os agentes não estão a pensar no povo. Só estão a pensar em destruir o que o povo está a construir, minha família. Isso é muito revoltante. Minha família, eu sei que vai ter pessoas a comentarem... As mamãe zungueiras sempre vão vender em locais impróprios. Verdade verdadeira, esta versão aqui não é verdadeira. Os culpados nunca foram as mamãe zungueira. Os culpados são os agentes da polícia e as administrações locais que não constroem praças em locais movimentados. Constroem praças em locais bem distantes que as pessoas não vão lá comprar. As pessoas optam por comprar na expedonal próximo da sua visão. As pessoas não querem entrar naquela praça que fica aí um fundo. Não, então, os culpados não são as mamãe zungueira. Se as administrações locais, ou bem dizer, se o governo construísse praças em locais movimentados, construísse alguns quiosques assim perto da estrada, e criar programas para colocar as mamãe zungueira dentro das praças de uma forma eficaz, Minha família, de verdade, poderíamos sim reduzir o número das mamãe zungueira nas peronais, nas estradas, blá, blá, blá. Mas o governo não faz nada. Em troca, manda os polícias agirem de formas desumanas, baterem nas zungueiras, escorraçarem as zungueiras, minha família. Isso é triste, um governo que nem pensa um pouquinho. Epá, as zungueiras sempre reclamam que as praças que estamos a construir são bem distantes. Então, vamos construir praças perto da população, em bairros que realmente têm movimentações, e vamos construir mais mesas, e vamos diminuir as taxas dos vendedores. Porque algumas zungueiras também fogem em vender nas praças, porque as taxas que cobram, às vezes, é alto. Às vezes, a zungueira não fez nada naquele dia aí, e vem um fiscal a cobrar o preço do lugar, e a senhora, às vezes, não tem dinheiro pra pagar. Isso aqui, também afugenta as mamãe zungueira. Então, se o governo realmente pensa em querer construir um país verdadeiro, verdadeiro, então, o governo deve reunir algumas mamãe zungueiras a entender o que é que vocês querem, como é que vocês querem para nos implementar as praças, como é que... O governo tem que falar com o povo, o governo tem que ter comunicação com o povo, a falta de comunicação entre o povo e o governo é que está a destruir o nosso país. O governo não sabe o que é que o povo quer. O governo não sabe como é que a zungueira quer vender. O governo só cria coisas, o governo só manda coisas, tipo assim, sem consultar o povo, minha família. Não é assim que vamos conseguir construir um país verdadeiro. A comunicação entre o povo e o governo deve existir. Se o governo quer realmente acabar com as vendedoras zungueiras na rua, então o governo deve conversar e entender o que é que elas querem, mas não começar a perseguir desta maneira as zungueiras. Esta aqui não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira zungueira morrer por causa dos comportamentos desumanos dos agentes da polícia nacional. Outras zungueiras já foram baleadas. Esta aqui morreu por causa da perseguição implacável do agente da polícia nacional. E isso tem que acabar. E o mais triste de tudo, minha família, é que este agente que cometeu esta perseguição nem sequer será responsabilizado criminalmente, minha família. Ele está solto, ele vai ficar solto, ele nem vai acatar com as consequências, nem vai custear o óbito. Quer dizer, não fará nada, minha família. Este é o país que nós temos. Porque os familiares da vítima afirmam que não estão a receber nenhum tipo de apoio. Em termos de preparativo, é como aquilo, né? Estamos a preparar tudo para que nossa irmã tenha um funeral digno e com respeito. O que me vem a alma é o sentimento de muita dor, de perca de uma irmã tão jovem que tinha ainda muito para lidar nesse mundo, mas em que, felizmente, o batimento do comboio derou-lhe a vida. Sim, de momento, temos o resultado da autópsia e temos o boletim do óbito, mas só que lá recebemos uma... Como é que eu posso dizer? Daquilo que não aconteceu propriamente. O que foi escrito lá no boletim do óbito é que ela foi morta por atropelamento ou por batimento de caminhão. Mas não isso que se constata. Não, não é um tipo de apoio. Simplesmente por bolsos e por movimentações da família é possível realizar o mesmo óbito. Este é o país que nós temos, minha família. Um país que os polícias têm medo de entrar em certas áreas porque tem medo de morrer, mas têm a força e a vontade de perseguir uma senhora indefesa, uma senhora que só está na rua a tentar também sustentar os seus filhos. Os agentes da polícia têm garra para perseguirem esta senhora. Mas não têm garra, não têm força para perseguirem os verdadeiros criminosos deste país. Por menos da polícia eu não vejo. Não vejo ronda aqui. Não vejo mesmo. Porque acredito que se houvesse ronda eles já não estariam ali. Minha família, mais uma vez os agentes da polícia nacional fizeram das suas. Isso tem que acabar. A polícia não deve continuar a exterminar desta maneira o povo. A polícia deve ser amigo do povo, não inimigo do povo. O meu apelo também vai para o presidente da república. O senhor está muito calado. O senhor está muito à vontade. O país não está nada bem. A bandidagem é demais. E os teus agentes, os teus polícias não estão a trabalhar para acabar com isso. Apenas estão a trabalhar para empurrarem o povo na pobreza total. Que Deus abençoe a Angola e abençoe você que está mais tido agora. Ficamos por aqui família. Quem gostou do vídeo, deixa o teu like e comenta.